Eu chamo a doutora Rosemary Barbosa da Silva, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, que falará por videoconferência. Saúdo a todas as pessoas presentes na figura do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, quem certamente já conquistou um lugar generoso nos futuros livros de história, não só por combater com coragem e rigor a maior rede de desinformação e ódio do planeta, mas também por abrir as portas desta casa para um julgamento histórico como este da DPF 976. Saúdo também as companheiras e companheiros de caminhada por um mundo mais justo nas figuras das e dos militantes dos movimentos da população de rua. Bom dia. Como o nosso tempo é curto, peço desculpas antecipadas por ter de sintetizar uma questão tão complexa e multidimensional. Nos meus quase 20 anos de trabalho junto à população de rua, tenho testemunhado que uma das questões mais atrozes enfrentadas por esta população é a violência letal. Sim, ministro, estamos falando de extermínio, de mortes matadas e mortes morridas, mas seguramente de mortes evitáveis. Seja por atuação ou inação, é o Estado brasileiro o maior violador do direito à vida de quem está em situação de rua. E essa não é uma história recente. Como bem lembrado em algumas falas nesta audiência, o controle penal da pobreza, o encarceramento e as mortes de pessoas pelo fato de estarem nas ruas é uma das mais visíveis formas de atuação do Estado junto a essa população. O que, no entanto, tem sido ocultado ou apenas lateralmente mencionado é como o racismo estrutural gestou as leis de mendicância e ainda hoje a lei de vadiagem, o encarceramento da população negra empobrecida e os assassinatos extrajudiciais. Parte substancial da violência estatal que vemos hoje é a continuidade das práticas repressivas instituídas para substituir políticas de educação, trabalho, renda e moradia. A população negra está sobre representada na situação de rua. Em pesquisa divulgada pelo ITEA, 67% das pessoas se declararam pardas ou pretas, uma porcentagem proporcionalmente maior neste segmento do que na população em geral, que era 44,6% na época. O racismo, ministro, é quem oferece a arquitetura e as ferramentas para que a desigualdade se reproduza e que a violência se estabeleça. É o racismo estrutural, institucionalizado, que alimenta as práticas contumazes de alijamento de direitos que estamos vendo aqui, de não efetivação das garantias constitucionais, do descaso, negligência e violações que, como temos ouvido nesses dois dias, beseja contra quem tem as ruas como único espaço de moradia. Em nosso país, o racismo tem estabelecido quem vive e quem morre, quem é ou não merecedor de gozar uma vida digna. Por isso, não pode ser ignorado em qualquer discussão que almeje uma sociedade justa e igualitária como essa que estamos fazendo aqui. Oficialmente, a proibição de assassinatos extrajudiciais é um aspecto central dos direitos humanos, mas como infelizmente é de conhecimento público e notório, essa é uma regra que o Brasil viola flagrantemente. torturas, homicídios, desaparecimentos forçados, que tem como vítimas, na maioria das vezes, pessoas em situação de ruas ou usuárias abusivas, tampouco são novidade no contexto de coisas inconstitucionais. E é, sobretudo, contra os corpos negros que essa letalidade se expressa em toda a sua ferocidade. Se, na população geral, a chance de uma pessoa negra ser assassinada é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa não negra, na situação de rua atinge a probabilidade atroz de 10 vezes. Massacres e chacinas têm desafiado os discursos prontos de autoridades, desnudando as formas pelas quais os poderes têm tratado historicamente esse tema. A Operação Mata Mendigo, citada ontem pelo vereador Reimão, a chacina da Candelária pelo Marquinhos, o massacre da Praça da Sé pelo Anderson, a chacina do Cabulo, os assassinatos em série em Maceió, Goiânia e tantos outros, com a participação de agentes da segurança pública, demonstram como as polícias, sem regulamentação, a sua atuação por parte de uma instituição supergovernamental, se transformam em agentes foras da lei. Muitas dessas chacinas e massacres continuam sem um desfecho digno para suas vítimas. Uma outra dívida entre as tampas contraídas pelo Estado brasileiro com suas cidadãs e cidadãos. Mas, se os cortos negros ostentam o testemunho dessa história violenta e injusta, é esta mesma multidão que resiste ativamente, do luto à luta. Foi assim que surgiu, em 2004, o primeiro movimento organizado da população de rua, após o ataque que vitimou 15 pessoas no entorno da Praça da Sé, em que sete morreram. Eu teria muito mais para falar sobre as mortes evitáveis, prematuras, sobre o racismo institucional e o hiperencarceramento, com uma sobre-representação da população. situação de rua, infelizmente o tempo é curto, mas, excelentíssimo ministro, a democracia em que vivemos em nosso país é uma promessa que ainda não cumpriu os principais objetivos a que se propôs. É um tipo peculiar de democracia, que embora se baseie formalmente em ideias abstratas de igualdade, é sustentada por uma forte assimetria racial, que continua a reproduzir violações, violências e morte. Portanto, não há como se enfrentar as dimensões que desembocam na situação de rua. Concluindo, por favor, doutora Lúcia. É um compromisso concreto, factível e de longo prazo, contra o racismo estrutural e seus impactos na vida de milhões de pessoas. Então, como os bons combates que o senhor tem feito, um bom combate que, desculpa o tempo, para enfrentar a situação de rua, passa pela implantação de uma Comissão Nacional de Verdade, que puna os crimes da ditadura, a punição dos crimes de lesa humanidade no contexto da pandemia, pela reforma das polícias e dos judiciários, doutora Rosimede. Uma formação não-punitivista. Obrigada. Obrigado, doutora.